Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O Ministério da Justiça se dá o que vai sair com a comunidade de Hirakneu se arredores da escola Nian. Calixtro Guterres Ateten e atinem no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro em Lima, a escola que tornou o problema no Ministério da Educação, mas agora se dá o que é a solução para essa família no Rio de Janeiro em Lima. Em 2017, a comunidade de Hirakneu ocupa a escola. Até a continuação do processo, eu entrego a fila-fala para a minha direção que é competente, mas só que eu falo de relatório. Eu preciso fazer fotos para o ensinar medidas para a comunidade de Hirakneu ocupa a sala de aula ou a faculdade em recinto escolar. Isso já é o que eu sou superior. No Nemos, coordenador básico filial Nularan, Roseiro Pinto Hateten, e a escola básica filial Nularan e a família Hatma Kela, notou agora se dá o que muda sai. Eu sou superior e os escolar filial, eu coloco-se direita com os centro. Eu acabei nalou o nosso caminho. Eu acho que é tão difícil, eu coloco-se na decisão, então eu passo a decisão. Eu posso sentir que é professor. Eu sou presidente que é professor. Eu sou professor. Estão, diretor de Educação, município Dili, Duarte Braganza, Ateten. Educação, Nenha Canar, não competência, mas atua o nadado pela entidade competente nesse Ministério da Justiça, não atua a comunidade de Rússia Escola, competência no Ministério da Justiça. Educação, Nenha Canar, não competência, mas atua o nadado pela entidade competente. Entidade competente, mas o Ministério da Justiça. A comunidade de Rússia Escola tem a comunidade, mas o que a comunidade é sobre isso? Pedimos? Comendado da comunidade, que a comunidade de Rússia escola, estávamos os direitos e a comunidade. O Ministério da Justiça, Eartha, Poder para os festeiras, Muitas pessoas acaradas ao serviço, mas eles possam levar aquela espécie de rádio. Assim, a que eu vou fazer uma solução entre os Justiça e o poder para isso. Eu não posso fazer nada. Eu posso fazer nada. Eu sou a passada do ministro de Manhattan, onde eu vou fazer uma escola cirramacanares, escola secundária geral 4 de setembro, escola básica central Akadiru, escola secundária heroista patria no selUB. Felicitas vozes, Zayme dos Santos e Amém.